Olá pessoal, mais um vídeo para vocês. Beldade faz proposta a Tite com o objetivo de ver seu time na Copa do Mundo de 2018. Daniela Chaves, torcedora do Flamengo, não quer ver o Chile fora do Mundial. E para isso, ela tem usado as redes sociais para fazer uma campanha pedindo ajuda ao Brasil. Que é o próximo e último adversário nas eliminatórias. A Daniela até convidou o treinador Tite para um churrasco caso o Brasil perca o jogo. Desde a vitória do Chile na última quinta-feira sobre o Equador, ela passou a publicar fotos sensuais em seu Instagram com a hashtag Entrega Brasil para que a seleção perca a partida que acontecerá nesta terça-feira, às 20h30, no Allianz Parque, em São Paulo. Daniela ficou conhecida mundialmente em 2015, após revelar um caso com o craque Cristiano Ronaldo. Desde então, a loira tornou-se a musa da seleção chilena nas competições. As informações são do jornal O Dia. Se você gostou do vídeo, dê seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sino das notificações.